Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, um axé a todos aí, um agradecimento aí também para quem se inscreveu no canal e quem não é inscrito, se inscreva. Vamos lá para o vídeo de hoje. O que eu vou explicar para vocês hoje, pessoal? Um pouco sobre pontos riscados, pontos cantados, como funciona, o que é isso, né? Que muita gente tem dúvida, muita gente vê aquele desenho que uma entidade risca, o pessoal fica sem rumo, fica perdido. Vamos lá, eu vou explicar para vocês sobre pontos de Exu e pontos de Pombojira, certo? Que é o mais comum, né? Que é o mais visto aí. Vamos lá, para o primeiro. O ponto de Exu, certo? Ele contém alguns elementos. Eu vou pôr um ponto aí agora, certo? Tá aí o ponto. Esse é o ponto do Exu capa preta, certo? Este ponto, pessoal, ele contém um garfo. Vocês percebem que este garfo não é redondo, é um garfo mesmo, um tridente totalmente quadrado nas pontas. Isso significa que é um Exu homem, é homem, certo? Agora, eu vou mostrar esse outro ponto aqui, que é de uma Pombojira, certo? Preste atenção nesse ponto e preste atenção no ponto do Exu capa preta. Qual a diferença? O garfo da Pombojira, ele é redondo e isso explica que é uma Pombojira, que é um garfo fêmea, certo? E isso tem vários outros elementos dentro desse ponto, que mostra que ele é o capa preta, certo? E mostra que é a Pombojira também. Isso aí é a diferença entre o ponto da Pombojira e o ponto de um Exu, né? O macho e a fêmea. Também, pessoal, acontece muito de, vamos colocar assim, capa preta da folha, né? No ponto dele conter folhas, igual o ponto do Exu 7 encruzilhadas. Exu 8 contém um desenho no ponto, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, tá aqui, aqui, então, nesse ponto aqui contém um desenho que simboliza uma encruza, tá? Logo aí, ó, no canto aí, que simboliza uma encruza. Então, isso mostra que é o ponto de algum Exu que pertence à encruzilhada, certo? Então, no caso, o Exu 7 encruzilhadas. Isso também responde muito. O que acontece, pessoal? A entidade, ela vem, certo? O Pai de Santo, ele vai ter a obrigação de ir ali, pedir a falange da entidade. E, posteriormente, ele irá pedir o ponto riscado da entidade. Ali, o Pai de Santo vai estudar, né, certo? Vai ver se aquele ponto é verdadeiro. Vê se, vamos dizer assim, vê se bate tudo e, vamos dizer assim, confirmar o ponto, certo? Aí, pronto, tá feito a confirmação do ponto riscado que a entidade faz. Você tem o ponto das Pombojilhas, tem o ponto dos Exus. Agora, vamos pra outra parte, que é o ponto riscado. O ponto riscado, eu já vou, o ponto riscado é um ponto cantado, né, desculpa aí, o ponto cantado. O que é o ponto cantado? O nome já fala. Cantado. É cântico, certo? Antigamente, o povo usava muito isso. Hoje em dia, não se usa mais. É muito difícil você ver em um terreiro. Mas, antigamente, o povo usava muito isso. Hoje em dia, tem algumas casas de candomblé que o povo usa isso ainda bastante. Que é o quê? A entidade, ela chega no terreiro, chega no lugar, além dela dar o ponto riscado, ela tem que dar o ponto cantado, a própria entidade. O que é o ponto cantado? Ali, a energia da entidade, do orixá, vai estar naquele cântico que ele vai ensinar pra pessoa. E é bom, sempre quando vocês forem chamar essa entidade, o pessoal usa aquele cântico, né? Igual tem um... Eu vou pôr um aqui, certo? Ó, vou deixar ele tocando aqui pra vocês verem. O que é um ponto cantado? O que serve como, vamos dizer assim, como invocação da entidade. Tá, tá certo, pessoal? Esse é o ponto cantado, pessoal. Então, pessoal, esse aí foi um pouco sobre ponto riscado e ponto cantado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação, um pouco da explicação aí, porque às vezes é um pouco mais complexo do que isso, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar os vídeos e deixar sugestões para os próximos vídeos. Tá certo, galera? Então, até mais e axé a todos!